Vamo quebrar esses... Vamo quebrar esses smoke da B aqui, vai. Tá bom, dois, três, e... Quebra e explode. Dois, três, e... Bora! Ha! Ah, a prata... Nossa, foi... Foi as quatro, mano. O CT tá terminando, Linhia. Sem zuleira. Esse... Ué. É SWC. Olha como ele vem. Ó a noção. Ele... Ué! Legal. Caralho, sete mil e trezentas pessoas vendo isso em dois mil e... Nove, sei lá. Nossa. Caramba, Snack. Isso aí é igual a um milhão hoje. Snack do céu. ET, mas eu vou te falar um negócio, velho. Vou te falar um negócio. Fala o que foi. Quantos jogadores se matam hoje em dia? Natural, rola muito, tá ligado? Uma killzinha ali, um tropeço ali. Mas qual que vira highlight? Tem isso mesmo? O cara tem que ser, velho, tá ligado? Aí os caras falam, caramba, velho, o Dom que se matou. Ah, entendi. É porque é muito atípico, né? Exatamente. E pra virar highlight, não é normal. Visão. Salve, rapaziada. Passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Carrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias. E tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar. Como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né? E pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem uma batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots que todo mundo vai abrir no caixa. E no final quem tiver ganhado skins mais valiosa fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento fica tranquilo porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí pra Skin Club continuar aí apoiando o canal. E eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamo lá. Cara, acabou de capotar o carro na minha frente. Nossa, tô tentando chegar. Tô longe. Ai, você ficou outro lugar. Nossa, eles são da área de jogo em 1 minuto, velho. Galera, só para a mira, vai avançar, tá? 5x3, CT vai tirar vantagem. Avançou na direita. Tutorial pra quem quiser jogar de sniper, velho. Eu limpei aqui aí, velho. Vocês tem que ter paciência. Vocês não são... Vocês tem que entender que você é ENT. Você não é ENT. Você é sniper, ó. Vem numa posiçãozinha tipo assim, ó. E aqui, ó. O D1. O D1 tá ali, ó. Tem cara ali. Aí você vem, ó. Toma! MÉDICO! O único problema desse jogo é cara que tem mais de 50 anos, pinta o rosto de tinta militar e roupa camuflada pra ficar na frente do PC. Aí fica em cima de uma montanha minha atirando no gás, tá ligado? Ou eu tô de algo que o M24 foi, eu quero trocar. Mas o cara tá com o rosto pintado segurando o mouse. Quando você seguir a profissão de seu tio Rubens. Aí, muleque. Eu quase... ...eita porra! ... chorei. Porque meu tio chama Rubens. É isso. Eu quase chorei. O que que eu fazia, BT? Comer cu de curioso! Ueeeeeeeeeeee Eee, parou, parou Mão na cabeça, hein Comida? Comida? Então, faz uma rima mpa nós faz uma rima faz a rima um freestyle, uma rima faz a rima, caralho ывает... eu sou o Drag Toma Que isso BVV Que isso BVV Quase combina meu irmão Fez a lima pra galera Mais nada aqui Mais nada aqui Nossa, ruim de comunicação, mas o Liminha ta herói Pra fazer a história Nack, vende uma guardada Não sei como você vai fazer isso, mas vende uma guardada Vou vender Sai no Xuxa ta ai Ó Vende Saindo pra Xuxa Isso, Nack, vende, vende Tá muito vendido Para de usar, para de usar Herói Herói Lime herói Deixa eu ver se você ta no estádio hoje, tio Hum Ah não Sério mesmo Ah mano, sério mesmo Ah mano, não dá Hoje você pegou dela Hoje eu tentei pegar um maior mano Que que você achou, Limas? Esse aqui ficou legal né Não dá Você usa Por que que você bota esse short até a virilha? Mano, não incomoda quando você senta Porque ele pega e já é grudadinho Quando senta o negócio deve ser tipo É, ele sobe, ele chega na virilha Quando eu sento ele chega na virilha Mas tipo é de boa mano Não mano, eu já falei Eu tenho as bolas pequenas Tipo, eu não tenho problema com isso É, não precisava falar isso né Agora a gente... Mas é bom É bom falar que tipo Agora a gente o que, Liminha? Não, agora a gente o que, né Imaginando Ué, Liminha? Você ficou imaginando o que, Limas? Ué, eu não imaginei nada Não vem, eu quero comer Eu não imaginei nada Vem, vem, vem todo mundo Vem Vem Que que é aquilo? É um lobo? Não, um lobo não Meu Deus, não vim Que... Nossa Na cabeça Pode clipar, velho Hahaha Nooo Oblivou esse lobo Nunca mais eu vou ser atacado por um lobo Sério mesmo Sério mesmo Vou falar a verdade Se eu to trocando de faixa Na rua Eu não vejo esse moto 100km por hora Eu vou matar ele Eu to avisando, cuidado Você motoqueiro Se estiver andando a 100km por hora na rua Quando eu tirar minha carteira É quinta-feira a minha prova Se tiver 100 por hora, eu não vou ver Cara, esse lobo, ele é bem espertinho Ele sobe caixa, ele morde Ele faz au au Valorante Tá doidão, né Ai, quantos bichinhos 5 horinhas trabalhando, olha como ele fica O lado bom de não ser Full profissional como é hoje em dia É que, mano, a gente mandava jogador Embora que cava a cara e foda-se, tá ligado Mano, você mandou mal em um round E por causa disso eu não jogo nunca mais Com você, vou chamar outro amanhã E é isso, tá ligado 12-77589, né Ah, clica no Instagram da Mel aí Instagram é público, clica só pra ver o perfil, vai Eu quero ver, clica lá Instagram é público Se ele tiver fechado, é fechado Clica aí, vai Eles querem ver se não é bote, eles querem ver se não é bote Olha, é o futuro, ó Mel S5 Polininha segue Eu sigo Polininha segue O maluque 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 segue Que loucura Já avisa a malininha Ah, não Já avisa ali, mano Mas eu tenho uma dica aí Pro que eu acho que muitos de vocês são E eu sou também Merdolas Desse Brasilzão Não se sintam pressionados A querer sair Ou curtir a vida Ou isso e aquilo, velho Quando vocês forem mais velhos Como o Michelão, por exemplo Dificilmente vocês vão se arrepender De não ter saído, velho É meio que uma As expectativas de um rolê Raramente Tipo, são a realidade Do que o rolê é, velho Você acha que vai sair E vai beijar muito na boca Em geral, não vai Você pensa que não vai gastar muito dinheiro Vai gastar dinheiro pra caramba Vai gastar dinheiro pra caramba Você acha que vai curtir a noite da sua vida Você vai passar uns estresse, tá ligado? Você acha que vai ficar tudo de boa Mas quando vê Tá agorfando No final da balada Ixi, ainda tem essa Fala, pessoal Passando rapidão pra falar Que nesse vídeo aqui Tá rolando um sorteio De 50 reais pra você gastar Na Skin Club Então entra lá Comenta o número de 1 a 100 E o seu arroba do Insta Pra mim te achar Caso você ganhe E eu vou te mandar direto Na Skin Club Lá 50 conto pra você brincar Tirar um skin lá Se você ganhar E é isso Corre lá, hein